Obrigado Bispo Ricardo, a paz do Senhor Jesus, amém! Nós estamos numa noite festiva, então tem que dar o que? Glória a Deus, aleluias! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus! Que noite gloriosa, louvor, festividade com as crianças E nós, os adultos, também estamos em festa Como diz a palavra do Senhor, nós temos que ser como crianças para herdarmos o reino dos céus Para mim todo dia é dia de festa, é dia de alegria, é dia de bênção Não temos problemas, não temos dificuldades Porque Deus, porque Cristo está no controle de todas as coisas Basta que venhamos descansar nele Não importa o que você está passando Não importa o que você adore o Senhor em espírito e em verdade Amém! Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas? Pobre do Senhor diz, Evangelho de Mateus capítulo 14 Ao cair da tarde, chegando a noite, como estas horas Vieram os discípulos, vieram os discípulos a Jesus Eles disseram O lugar é deserto Está parecendo o Brasil, meio deserto, seco, né? Está começando a seca E vai adiantada a hora Despede, pois, as multidões Para que indo pelas aldeias Comprem para si O que comer Essa era a ideia dos discípulos Esse era o pensamento deles Mas Jesus tem outro pensamento Tem outro pensamento Para quem? Para nós Sabe quem estava sentado ali naquele deserto? Eu e vocês Fomos representados ali Jesus, porém, lhes disse Não precisam retirar-se Dá-lhe voz Mesmos de comer Jesus Não tem nada Não tem merenda Não tem a marmitinha Não tem a reserva Mas eles responderam Não temos aqui Senão cinco pães E dois peixes É o suficiente Disse Jesus Então disse Trazei-me E tendo mandado Que a multidão se assentasse Como vocês estão Sobre a relva Tomando cinco pães E os dois peixes Erguendo os olhos Aos céus Os abençoou Jesus abençoou Cinco pães E os dois peixes Depois tendo partidos Depois tendo partido os pães Deus aos discípulos E estes As multidões Todos comeram E se fartaram E dos pedaços Que sobejaram Recolheram Doze cestos Cheios Mas não tinha nada Era para ir embora Mas Jesus Tinha outra ideia Outro projeto Tem hora que a gente não acredita Mas quando Deus Tem algo para oferecer Ele faz o sobrenatural Porque Ele é Deus De uma oferta De algumas pessoas Naquele momento Eu creio que Alguns Levaram os pães Alguns levaram Os peixes Diga O Senhor Pode me abençoar Através De muitas De muitas Pessoas As vezes nós não temos nada Mas nós temos pessoas Abençoadas Que irão ofertar Ao Senhor E desta oferta Atingirão Não somente a mim Mas aos que estão Ao nosso redor Atingirão Multidões Atingirão Famílias Atingirão Pessoas Que nós Nunca imaginaríamos Que iriam Receber a bênção Saiba Que você É um canal De Deus Para ser Abençoado Para outras vidas E a palavra Do Senhor Diz também Filipenses Capítulo 4 Versículo 19 Que o meu Deus Fala assim comigo O meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Há de suprir Em Cristo Jesus Cada uma De minhas Necessidades Quem é que vai suprir Quem é que vai suprir O Senhor Mas eu não tenho nada Para oferecer Ofereça a sua vida Ofereça a sua fé Não é assim que a fé fala Do nada O Senhor produz tudo Não tinha nada E Deus fez surgir Hoje é dia de milagre Apresente O que tens Não tenho nada Apresente a sua fé Através do sacrifício De muitos De muitos De muitos De muitos E da sua fé Você verás A providência Do Senhor Sobre a sua casa Você vai ver A providência De Deus Sobre a sua vida A minha esposa contou Nós não tínhamos O dinheiro Para comprar A cebola Porque eu gosto Do bife acebolado Mas ela falou Deus Nós temos o arroz Nós temos a carne Nós temos o feijão Mas a cebola Não tem Traga Uma cebola Ela falou com Deus O que ela encontra No portão Da nossa casa Quantas cebolas Uma cebola Porque ela pediu Uma cebola Deus Responde As nossas orações Se eu tinha pedido Um saco de cebola Teria chegado Um saco de cebola Deus é maravilhoso Esse Deus Tem hora que a gente Não acredita Como esse Deus É tão grande Porque a gente vê O milagre acontecendo A gente vê A água A água saindo Da rocha Como um milagre A gente vê a provisão A cada dia Na nossa casa Em tempos difíceis Em tempos de crise Não tem tempo de crise Para cristão não Tem fé Tem joelho dobrado Tem perseverança Tem garra Tem olhar para os céus E nessa noite Nós vamos fazer Nós vamos fazer como O Senhor Jesus fez Elevar os nossos olhos Ao alto Apresentando O nosso sacrifício A nossa vida Você está comigo? Vamos ficar em pé Então Vamos apresentar O nosso sacrifício Eu sei que muitos Estão precisando De uma provisão Eu sei Seja você um canal De bênção Sabe aquela oferta Que você planejou? Multiplique essa oferta Oferte mais Porque Deus é poderoso Para trazer a abundância A quanto? A trinta A sessenta A cem Por um Eu quero já convidar os obreiros Estarem à frente Você tem aí à frente O envelope Com o QR Code Você tem as contas bancárias Para transferência Você que nos assiste Pela internet Faça o seu melhor O vete na casa do Senhor E você verá O milagre Acontecendo Na sua mesa Faça como minha esposa fez Apresente Peça Uma cebola Não sei O que você está precisando Mas apresente Apresente agora A sua oferta Pega aí O seu envelope Ah passou Não tem nada Mas pega o envelope Levanta o envelope Todo mundo Levanta o envelope Levanta Coloca o nome Nesse envelope É por fé É por fé Senhor Meu Deus Meu Pai Todo-Poderoso Em nome do Senhor Jesus Evangelho de Mateus Nos ensina Senhor Uma estratégia muito grande Que é olhar para o alto Como o Senhor Jesus fez Que é apresentar Os cinco pães E os dois peixinhos É apresentar Esta oferta De sacrifício É apresentar A nossa casa É apresentar As nossas finanças É apresentar Senhor Deus O pedido Da porta De emprego É apresentar Senhor A nossa vida Por completo Pai De nos rendermos De nos rendermos O Pai Declaramos Senhor Nós dependemos De Ti Nesta caminhada Produza Senhor Os frutos Produza Senhor O maná Produza Senhor A água Saindo da rocha Que o Senhor Que o Senhor Possa nos abençoar Grandemente E que haja Não somente Cestos Sobejando Como houve Mais de doze Cestos Sobejaram Eu acredito Que nesta noite Mas de doze